A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro decretou em março deste ano o fim da epidemia de dengue. Porém, os cuidados devem continuar para que os casos da doença não voltem a aumentar como em anos anteriores. Evitar água parada é fundamental para prevenir a proliferação do mosquito. A piscina do campus da Praia Vermelha é um dos prováveis focos do mosquito. Está desativada desde 2011, depois de um incêndio que atingiu a capela do Palácio Universitário. Antes, o local era utilizado em ações de extensão. Hoje, o acesso à piscina é restrito a alguns funcionários. Eu tomei essa iniciativa de colocar ali a carpa, aliás, tilápia, que a tilápia come insetos e a larva do mosquito e outros insetos também que possam proliferar naquela água. A gente olhando a tonalidade dela dá para perceber que tem vários vírus ali. O mosquito da dengue ali não tem, nem outro mosquito, aliás. Se você for lá ver e filmar, você vai ver que você vai encontrar poucos insetos. Os insetos você vai encontrar lá, os insetos que o peixe não come. Tainá Junqueira é estudante de jornalismo e contraiu dengue no início do ano. Ela demonstra preocupação desde o retorno às aulas. A gente sabe da piscina, que está abandonada aqui há bastante tempo. Não tem manutenção, então fica uma água parada ali. Em outras regiões do campus, que eu sinto que é mais abandonado, que não tem também tanta manutenção, principalmente em época de chuva, pode acumular água. Eu não vi um combate à dengue, nem de conscientização e mobilização dos estudantes. A maior incidência da epidemia está entre a faixa etária dos 18 aos 29 anos, maioria entre a população do campus. As reclamações sobre os focos de dengue também passam por lixeiras abertas e lixos pelo chão da faculdade. Especialistas alertam que os pontos podem ser criadouros de mosquito e que a universidade deve se mobilizar no combate ao vírus. E o grande papel da universidade que é a pesquisa, né? A pesquisa voltada para ações que possam efetivamente ter um resultado que seja o controle vetorial. Tirado o imaginário dos jovens, que talvez tenha ficado um pouco por conta do Covid, né? Que matava mais os idosos, as pessoas com comorbidade, né? Do que as outras pessoas mais ígidas. Mas tirar isso do imaginário e pensar que a dengue é uma doença que impõe gravidade a qualquer pessoa. A cobertura vacinal do Estado abrange no momento todas as pessoas acima de seis meses de idade. A subprefeitura da Praia Vermelha afirma atuar somente na manutenção urbana do campus. Diz ainda que a Secretaria de Saúde realiza vistorias periódicas para eliminar focos de dengue, inclusive em locais como a piscina. Tentamos contato com a Reitoria e a Secretaria de Saúde, mas não tivemos retorno. Eu sou Manuela Menezes, para o TJUFRJ. Tentamos contato com a Reitoria e a Secretaria de Saúde. Tentamos com a Reitoria e a Secretaria de Saúde. Amém.